Queria aproveitar para cumprimentar a todos os pilotos e desejar-lhes um excelente Rally, que atinjam os seus objetivos, que não haja acidentes e que tudo corra por melhor. E hoje o momento alto é a 60ª edição do Rally Vinho da Madeira, organizado por um clube de referência a nível nacional, aqui na pessoa do Paulo Fontes. E a Federação não poderia deixar em claro este momento. E queria agradecer a presença das entidades oficiais, nomeadamente o Sr. Presidente do Governo Regional, e entregar aqui ao Paulo Fontes uma sentida e singela homenagem por parte da Federação. Muito obrigado ao Presidente da Federação por esta lembrança e dizer que são 60 anos, mas que o Rally não é do Madeira. O Rally é da Madeira, todos os madeirenses, foram todos os madeirenses que viveram e participam e fizeram esta grande prova. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.